Agora eu era o herói, e meu cavalo só falava inglês A noiva do calcói era você e a mim das outras três Eu enfrentava os matadões, os alemães e seus canhões Guardava o meu botoque e estragava o roque para as matireiras Agora eu era o herói, era o bebê, eu era também juiz E pela minha lei, a gente é obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era a bonita de se admirar E andava boa pelo meu país Não, não fuja não, fingia que agora eu era o seu emprego Eu era o seu peão, o seu bicho preferido Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo O tempo da maldade achou que a gente nem terá nascido O tempo da maldade achou que a gente nem terá nascido E faz de conta que ele nasce assim A larga é de cantar É uma noite que não tem mais vida Pois você tinha um mundo que ia avisar O tempo da maldade achou que a gente nem terá nascido O tempo da maldade achou que a gente nem terá nascido Obrigada